Eu vou te falar em quem diria Abigail sendo procurado pela polícia. E aqui, com cartaz, recompensa e tudo. Parece até filme. É bomba. Ai, meu Deus, aonde? Nossa, baixou atrasada pra cacete, hein? Sinceramente, que bonito, você vai chamar pra bomba aqui pra ir pra liaçada falando da notícia. Eu tava brincando. Ah, tá, fala baixo. Fala baixo que aqui os vizinhos das paredes têm ouvido. Ou é graça. E burca, né? O que é isso aí na tua mão? É um book que eu fiz, é, do Sonorafat Studio, Sonorafat Studio. Sério, mãe? Porque eu achei que era Abigail. Cala, brilho, paiinha. Sã. Pelo amor de Deus, tem que falar as coisas pro vizinho saber, disfarça. Não é nada, não. Então tá, Gerardo, fica com Deus, tá? Ah, você também. Ah, vaca. Vaca é você. Olha, Brite, pelo amor de Deus, tem que ficar na tua, cara. Tem um alívio, senhoramente. Ai, mãe, não sabia o que não era pra parar. Agora essa recompensa vai dar pra fazer um monte de coisa, hein, Brite. Mãe, o que que tu faria se tu garrasse dinheiro? Para pra mim, o teu sonho. Ai, não sei, não sei, Brite, não sei. Fico pensando, acho que eu vou fazer igual o Roberto Carlos, comprar um iate e botar a lei de graça. Ai, legal. Ai, não sei, queria também comprar, acho que um, ai, um jatinho. Acho que eu também queria comprar apartamento Dubai. Ih, mas sabe pra onde fica Dubai? Não sei, mas sei que é chique. Isso que é importante, é ótimo, sabe? É, mas tu tá ligada com as murelas em Dubai? Só ando de burca. Um lugar ótimo pra você, ninguém te vê. Amor. Mas falando bem, Brite, eu fico pensando, que eu acho que eu também vou fazer uma redução aqui do... Um pouco aqui, ó, tirar um pouco dessa banha, que eu já não tô vendo mais minha vulva, né? Tá tudo, sinceramente. Eu vou também cobrir um pouco do coisa, do seio, que também tá com um pouco. Vou botar um pouco na bunda, que também tá sem. O que que é? Ah, tá. Até eu pegar aqui o negócio pra... Uma água aqui rapidinho, Uma água aqui, uma água aqui. Pronto, uma água aqui. Uma água pra tu. Joelho. Tá bom? E a coisa que eu preciso não posso deixar... Eu não posso deixar de ver é a rota do meu joelho. É rótula, burra. O joelho é meu, ele toma a rota que ele quiser. Tá bom. Abigail. O que que é isso, meu Deus? Tu ainda tá viva ou é Allan Kardec? Vocês me reconheceram? Caralho, é só uma peruca, palhaça. Ai, tá bom. Pelo amor, tu não tava lá presa? Que negócio, como é que tu entrou aqui? Ué, a porta tá sempre aberta, ué. Aberta? Não tá? A minha porta fica trancada. Para de escorrer, que eu não tô indo atrás de tu. A minha porta fica trancada por segurança. Fica trancada? Tu vai ver se não tá trancada. Tu vai ver se não tá trancada. Eu esqueci, mas agora eu vou trancar. É biometria. É chique. É chique, é chique. Olha, graça, eu não tinha pra onde ir. Isso daqui é o que? Abrigo da prefeitura? Lar de graça? Olha aqui, mãe, que é o que eu acho melhor colocar ela pra fora, hein? Se pegarem era aqui dentro, a gente vai preso como cúmplice. Você fez direito na internet, agora é advogada? Brity! Ai, minha linda! Ai, que linda! Ai, my girl! My girl! Ai, isso aqui é, Brity. Eu vou te ensinar uns truques de maquiagem pra você ficar bonita. Jura? Mentira, que a maquiagem não é Deus. Não ca... Minha linda! Que carinho! Michael! Chit! Ai, que saudade, my boy! Quer dizer, my girl! Amei o Akazu! Gostou? Ei, sem gracinha, tu tem que convencer ele não, é a minha. Não, não, mas me dá uma chance, vai. Então, quem tá te dando uma chance sou eu, né? Quem tá dando uma chance pra ela sou eu. Tu não tem que fazer gracinha, não! Ai! Na verdade, eu vou pensar, porque é assim, se você fica aqui, aí eu posso ser presa por cúmplice, artigo 748. Agora, se eu te entrego, recebo um dinheiro, artigo de luxo. Então, fica que eu vou te entregar. Michael, vem cá, amiga sua louca, você acredita, eu sonhei com você? Ah, é? E como é que eu tava? Presa. E magra, nossa, bem mais magra. Ah, jura? Puxada, assim, chupada mesmo, isso que importa ainda. É. O Gino. Mentira. Tava sabendo? Michael, tô andando até recuperando. Cala, bucha! Ufa, lua, dura! Eu vou tirar a tua língua e fazer com batata, hein? Segredo? O que você cagou o Boca Fê? Sado. Agora você vai sá, pra fó, vai arrumar o que fazer. Sair, e agora a porta aqui de casa vai ficar trancada, brother. Quem tá destrancada é você, né? Que hoje chegou com a Maju. Eu sempre tô destrancada, eu nunca desmenti isso pra você. Oi, Marraia. E, olha lá. Lembra de mim? Abigail. Pô, agora eu entendi. Por que que a porta tava trancada, né, brother? Então, tão pagando uma recompensa pela cabeça da Abigail. É mesmo? Uhum. Pô, mas eu pago recompensa pra várias partes dela. Ah, né? Tu tá gostosa, hein, brother? Deu uma encorpada, né? Encorperei? É. Obrigada, Marraia. Será que a sua mãe falou que ela vai me ajudar? Falei, mas não promete. Teu. Exatamente. Então, aliás, o que a gente faz com ela, Marraia? Cara, você eu não sei, mas eu tô tendo várias imagens aqui na minha cabeça, de formas grupais, assim, sacou? Que eu não posso falar nesse horário. Para de fogo nessa choroloca. Ai. Não, mas olha, é grupal, né? Eu vou, eu adoro, eu adoro. Vai que eu vou, vai que eu tô indo lá. E tu vai? Ah, vou, vou, vou. Vamos parar. Parou, vai pra dentro. Ah, Graça, tu quer frear a minha língua? Melhor tu mantê-la ocupada, Aurora. Olha, olha, Marraia. Oh, 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 oh. Faça variado. Parou, 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 hein? Vai ver a previsão do tempo. Tu quer ver na prática como é que é? Oh, palhaça, se nojenta. Parou, parou, parou. E tu não fala nada, né, Maju? Bora, Maju. Só avaliando se vai da chuva, né? Oh, Graça. Vive molhada. Será mesmo? Graça, você acha que ela vai dar com a língua nos dentes? Não, a língua dela vai ficar ocupada. Agora já o cão, né? Tá com uma língua. Para, mãe, me erra. Cate, se eu fosse alvo, os homens estavam tudo acertando em mim. Ai, oh, oh, Graça, eu tô precisando de um banheiro que eu também desganchei. Vai, vai. Só cuidado, não foge pelo basculante que vai entrar lá, hein? Que tá gorda, hein? Eu tô gorda? Tá. Isso aqui é meu ou seu? É gás, você passa gás. Ué, o que tá fazendo aqui, Pará? Tava te esperando, Brinde. Quer levar um lero contigo aí, melhor ninguém saber, tá? Mas só as outras intenções comigo, hein, Pará. Tô de ouro, hein? Mas eu já vou te falar um negócio. Meu corpo, minhas regras. É, não é nada disso, Brinde. Que isso? Hum, para de ser bobo, hein? Psss, que isso? Vem, me beija firme. É. Ó, já faz tempo que eu tô percebendo o teu olho gordo pra cima de mim. É, tô fora, Brinde. Que isso? Ó, vou ser bem objetivo. Por acaso você tem visto por aqui a Abigail? Nunca vi mais gorda. A Arias voltou mais gorda assim. Percebi. Tá, então você viu. Quem falou? Ué, não falou? Quem? Quem falou? Desculpa, no Brasil? Você... Ó, abre teu olho, tá? Eu cochilo, Ney. Mas ó, sempre de olho aberto. Ah, que maruco. Quer te esquecer de cochilar? Como é que ele fica de olho aberto? Obrigado. Saia com as mãos pra cima, senão nós vamos invadir. E ele invade mesmo. Ai, ai, ai. Invadi. Ai, invadi. Eu lembrei tudo. Andrei, voltei. Você lembrou? Ah, tirei a dúvida. Já sei quem foi a passiva. Não é assim, não. Ai, como... Olha aqui, fazendo aqui na minha casa. Tu falou nós, nós, nós. Aí quando tu entra, entra só você. Não tô entendendo. É uma pequena redução de contingente. Cadê a arma? O armamento pesado tá escondido. Peraí, irmão. Pesa o Maicon. Ai, eu nunca vi um armamento pesado. É tão louco, Brito, é tão louco. Chega! Ah, eu quero ir embora. Me leva pra cadeia. Eu não quero nem ter visita. Ninguém me visita, tá? Pode aprender. Vamos embora, vamos embora. Vamos aprender. Maicon, você foi muito especial. Repete-se. Muito especial. Se todos os informantes fossem iguais a você, que o seu mundo ia ser muito melhor. Eu posso fazer uma trilha sonora. Calma aí, calma aí, calma aí. Batidas na porta da frente. É o vento. É o vento. É a segunda voz. Ei, para, pô. Tá rezando o que eu sou o quê? Quer na vela das oito pra TV jogar, porra? Que difícil, que difícil essa despedida. Gente, vamos logo. Para de romance, gente. Para de romance, que eu tô aqui toda torta. Não tem idade pra isso, não. Vai, me prende, me prende. Você tá indo embora. Você tá indo embora, levando o homem do meu filho. Ao contrário. Você tá indo embora, levando todo o meu dinheiro e o homem do meu filho. Ai! É porque eu não te alcanço, senão era na cara. Ai, eu já dei tanta informação pra polícia. Cara, pra ver, eu peguei uma sargentona, meu irmão, mas não rolou. Era muito cacetete pra pouco miliano.